Com a obra da nova ponte da Lagoa, os ranchos de pesca que ficavam no local precisaram ser reconstruídos na região do Pitoco. Ele é bem conhecido na Lagoa, né? Mas a situação não está agradando os moradores e os frequentadores locais. Vamos entender melhor isso aí. A pequena orla de cerca de 300 metros com gramado e vista para a Lagoa da Conceição atrai famílias e muitos frequentadores, principalmente nos finais de semana. Diariamente, finais de semana principalmente, de sol, o pessoal usa ali aquela área para curtir, contemplar a Lagoa. Então, talvez realmente o local não era o ideal, mas precisa-se continuar a discussão porque também é importante o rancho de pesca. Então tem que ter um balanço entre as duas necessidades para que se chegue num consenso mais positivo do que se tinha no momento. Foi justamente o apreço por essa área que fez com que os moradores se opusessem à construção de cinco novos ranchos de pesca em uma das extremidades. Ranchos como o do Seu Mauri, que antes guardava os equipamentos da pesca artesanal em estruturas na área da nova ponte da Lagoa. Com o avanço das obras, precisou se despedir das paredes que por anos abrigaram suas atividades. Fomos construir a nova ponte e pediram para que a gente saísse, tirasse o rancho. E assim fizemos. Entramos com um acordo com a prefeitura e com o Ministério da Pesca. Inclusive, o secretário teve ali e fez uma reunião com nós, com todos os proprietários, né? E nos garantiu que ia fazer o rancho para nós. Então, assim, a gente autorizou eles a desmancharem. Nós tiramos os nossos pertences dali. Para realocar os ranchos após o acordo com os pescadores, a prefeitura tinha escolhido essa área, no canto esquerdo do gramado. A comunidade não gostou e tentou o diálogo, com sucesso, para paralisar as obras. A prefeitura chegou a dar início às obras de construção dos novos ranchos aqui nesse trecho, ainda colocando algumas estacas e também partes de madeira que serviriam para a construção das estruturas. Com a paralisação e a mudança de local, todo esse material está tendo que ser removido pelos construtores. Com essa demanda que veio da comunidade, para evitar maiores despesas, depois ter que talvez deslocar isso, a gente preferiu suspender, atrasar um pouquinho e executar a obra como tem que ser feita já no momento correto. Segundo os pescadores, uma solução viável e que não causaria transtornos seria construir os novos ranchos, justamente onde fica atualmente a estrutura provisória instalada, logo ao lado do espaço antigo. Conversei com o engenheiro e falei dessa sugestão para ele, que nos fizesse o fixo ali, já que ali não vai atrapalhar em nada e em ninguém. Inclusive ele disse para mim, olha Mauri, eu já tinha pensado nesse espaço. A prefeitura informou que vai analisar a solicitação e sua viabilidade, mas que não se opõe à ideia. Para a Associação de Moradores é preciso diálogo entre poder público e população antes de qualquer conclusão ou execução de novos projetos. Há discussões já de novos locais que trariam menos problemas para que sejam instalados, e também essa discussão precisa ser pensada com toda a comunidade para que seja planejado e não tenha problemas futuros. É, o importante é fazer e depois a gente ter como guardar os nossos pertences e pescar. É, vai dar muito pano para a manga. A gente segue acompanhando.